Ô, Bial. E aí, Bial, tá bem, Pai? Tá bem, Pai? É a minha cama? Não, é a minha. Tá. Tô desenrolando o vídeo pra mim já, Pai. Você tá gravando? Tô, tô gravando o vídeo. Mostrando qual que... Pera aí, vai, vai de novo. Vê se tá mais bonito. Aí, tá mais bonito, vai. E a família, satisfaz. E tá, como é que tá aí, Pia? Tá de boa até? Ah, mano. Ah, tá doendo. Tá doendo legal? Mas tá, tipo, eu esperava que... E na verdade, tipo, eu sabia que ia doer, só que, mano, em alguns lugares que dói, tipo, aqui. Mais, Pia. Entendi, Pia. E se você tá atual no Milo, Pia? Será? Ai, meu Deus. Mil vermelhido, não é Milo? Ai, que dor. É ruim, você acha? É ruim de falar com o Toti. Toti, satisfação, mano. Tamo junto. De boa. De boa. Deixa eu te perguntar. De acordo com a sua experiência, você falou há mais de 10 anos. O Bial tá de boa, o Bial tá mais ou menos? Tá comenta, tá dando uma mexidazinha, mas... Tá de boa? Você tá dando umas mexidas? Tá dando umas mexidas. Pô, Pia, para de mexer, Tongo. Eu não sei, eu não tô percebendo, tá ligado? Tá percebendo? É que deve dar... Quando tá doendo, sei lá, acho que dá uma mexidinha. Tem uma tirada no braço, mas... Hum, até meu líquido pudim chama? Entendi, entendi. Mas eu nem tô percebendo, tá ligado? É só um reflexo. Sei lá também. Entendi, pai, entendi. E a mão do Toti, então leve, tá de boa. De boa, Pia. Pensei que ele ia vir com o martelo e prego, Pia. Imagina. Você lembra quando meu tio trabalhava na farmácia, Toti? Aí os caras chegavam lá e falavam assim, viu, quer furar a orelha? Aí o cara, aqui vocês furam a orelha? Daí o cara entrava lá e voltava com o martelo e prego. Pra zoar o cara, entendeu? É, não, meu tio, se ela conta mesmo que era verdade. Eu achei bem sem graça. Achou sem graça, então, Fê. Tô desenrolando o vídeo aqui, vou sair ali fora e já volto. É tipo um vlog? É tipo um vlog de viagem. Tu pode crer. Tamo junto? De viagem? É, não, porque eu pensei na viagem aqui, que é na minha cabeça mesmo. Beleza? Tamo junto, então. Tá de boa? Tá de boa. Posso sair ali fora, então? Pode. Então tá bom, então. Vou ali fora. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Vocês estão incríveis? Vocês estão tudo maravilhososos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal do YouTube, família. Fica com a vinheta. E aí, família? Vocês estão bons? Já vamos começar esse vídeo dando muito like nesse vídeo, se inscrevendo nesse canal. Se você ainda não for inscrito... Olha o inscrito ali, olha os guris. Vamos embora! Se você ainda não for inscrito... Fiquei com vergonha feia, juro por Deus. Se você ainda não for inscrito, já vai se inscrevendo nesse canal pra ajudar a gente a bater nossa meta de 150 mil inscritos de uma vez por todas. E hoje, família, como vocês puderam ver, atrás dessa porta aqui, o Biel tá fazendo uma tatuagem, família. Primeira tatuagem do gurizinho. E vocês sabem, família, que eu, gordinho, gosto muito de tatuagem. Não é à toa que quem me conhece sabe que eu fiz essa aqui do braço. Eu tenho uma no braço, duas, três no braço e uma na perna. Eu, em total, tenho quatro tatuagens e logo, logo, logo quero fazer mais uma tatuagem. Mais a quinta tatuagem. Mas, enfim, família, o que eu vou fazer hoje? Eu vou até ficar mais longe ali da porta, caso eles me escutem. Fazer uma trollagem, família. Eu não sei se essa trollagem pode dar merda. Eu acho que pode dar merda. Por quê? Porque eles estão tatuando ali dentro. Já fazem, o quê? Umas duas horas, mais ou menos, que a gente tá aqui. A gente chegou aqui, era duas horas. Agora são 4h26. Só que eles ficaram meia hora preparando as coisas e tudo mais. Então faz umas duas horas mesmo que eles estão tatuando. E o que eu vou fazer hoje, família? Eu tava vindo aqui. Eu vim aqui fora uma hora, buscar um negócio no carro pro Biel. Uma água pro Biel. O remédio do Biel de gripe, que ele tá pegando gripe. E o que eu percebi? Que tem um relógio de luz ali, família. Tem um relógio de luz exatamente aqui. Eu vou mostrar pra vocês o relógio de luz. Se liga. Se liga no relógio de luz, ó. Aqui tem um relógio de luz, dois relógios de luz. Tá ligado? Qual que é a lógica do bagulho? Tem uma casa atrás e uma casa na frente. Normalmente, a casa 1 é a da frente e a casa 2 é a de trás. Normalmente é assim. O 6 aqui é assim também. Rezo eu pra ser assim. O que eu vou fazer hoje? Eu vou desligar a luz durante a tatuagem do meu irmão, mano. Primeira tatuagem dele. Já fazem duas horas que ele tá tatuando. Mano, com o Tote, que é um parceiro nosso, tá ligado? O Biel falou que quer fazer uma tatuagem. Do nada, o Tote surgiu. Falou, mano, eu tatuo vocês. Tô louco pra tatuar vocês e tal. Então ele é nosso novo parceiro, tá ligado? E ele tá tatuando no Biel. Mano, um trampo muito foda, muito foda. Inclusive, se vocês quiserem tatuar, conhecer alguém que quer tatuar aqui da região ou do Brasil e quiser vir tatuar com ele, mano, vai tá aqui na descrição o Instagram do Tote e vai tá aqui na tela também o Instagram do Tote, porque o cara é monstro, família. O cara é muito bom. O cara já tatuou jogador de futebol. O cara é monstro. E o que eu vou fazer? Eu vou desligar a luz, fiado. A luz do estúdio enquanto eles estão tatuando. E a máquina do Tote é ligada na tomada. A luz é tudo ligada na tomada, mano. E a gente vai ver a reação dos guris tatuando e desligar a luz do nada, beleza? Então se você gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você for novo aqui, do nada você chegou aqui, já se inscreve pra dar força pra nós que a gente posta vídeo todo dia pra vocês, beleza? Então vamos entrar lá, eu vou mocar a câmera, vou sair aqui, vou desligar o bagulho e vamos ver a reação dos guris, beleza? Vamos lá então, já vai deixando muito like, é os gurizinhos e vamos sair da garoa que tá garoando. Não sei se o áudio ficou bom, porque pingou tudo na câmera aqui. Então... Beleza, balei fora um pouco, beleza? Toma um ar? Já volto aí. Beleza. Demorou? Ô, Fê, depois vai ali comprar alguma coisa e fazer com você. Tá, tá com fome já? Tá. Uma coxinha, pode ser? Pode. Vou devolver aqui. Ah, não pode? Pode comer fritura? Pode. Pode. Pode? Não, não pode comer fritura na vida, né? Não tem a ver com a tatuagem. Ei, família. Beleza, tô aqui fora já, família. Ó, deixei uma câmera gravando lá dentro, escondido aqui fora. Tô gravando com o celular, tá ligado? Vocês devem estar vendo a imagem aí. Não sei se tá ficando bom ou não. Vamos tentar desligar o relógio agora. Vamos, mano, vamos... Pelo amor de Deus, tomara que seja o relógio certo que eu vou desligar, tá ligado? Não sei se vai ser o certo. Mas, ó, eles já estão ali. Tá ligado? Tá atuando. Né? E vamos tentar desligar o relógio aqui. Vamos ver. Vamos ver se é o certo. Tô, tô... Ah, não, faltou o relógio. Acabou o relógio? Acabou o relógio. Ai, é... Não é... É elétrico? É... Não... Só funciona na tomada. É porque o tablet está carregado, né? Acho que não apagou. E aí, família? Acabou. Ué, o que aconteceu? Acabou o relógio. Como assim? Falou o relógio. E não tem como continuar daí? Não, é elétrico, trouxe. Ixi, Maria, mano. E agora? Mas... Tem que... Mano, eu vou viajar amanhã. É, não. Não tem como fazer alguma coisa mais... Sei lá. Ah, só se fosse antigamente aquela da Valentina. Mas agora é elétrico, cara. Não tem? Estava sinotar ou porque eu estava... Está com a bateria. Está com a bateria. Nossa, mano. E agora? Machucou. Pior que o Bió só vai voltar semana que vem, Biel. Dá pra ir assim embora? Acabou a boca, mano. Não dá pra ir assim? Não. É, o ideal seria pelo menos riscar, né? Ah, se não tiver jeito, vai assim. Mas eu... Não, vai ficar muito estranho. Imagina, vai ficar meia, meia, meia. Putz, mano. Caraca, deixa eu fazer o seguinte. Então, eu vou ligar o relógio ali de novo. Pera aí. Pera aí, vê se volta. Voltou, pai? Foi o teu que direita do mal. Assustou, filho? Assustou? O que que foi? O que que foi? Assustou? Deixa eu só fazer uma pergunta. Não estragou nada, né? Tipo, não tem problema, né? Pô, que susto, mano. Esse era o medo. Achou que tinha falado muito? Nossa, eu podia ter deixado desligado você viajar com a tocha na metade, né, filho? O que que você acha, meu? Hein? O que que deu? Ai, meu Deus. Ai, é verdade. Não tá ligando, velho. Meu Deus do céu. Não ligou? Ah, esse era o meu medo. Ai, meu Deus. Meu Deus, esse era o meu medo, filho. Meu Deus. Meu Deus, filho. Jura por Deus que você não tá ligando? Não tem nenhum botão de emergência atrás? Não, não tem não. É, sei lá, não é fechado. Mas ela tá ligada na tomada, alguma coisa é, né? É. Mas se já ligou, já ligou tudo. Olha que a travesse tem uma luzinha verde, assim, velho. Tem um arranhado de fita e uma... Tem. Tem? Então, tá ligado. Não tem como tirar a tomada e pôr, pra dar uma reiniciada, pra ver? É, tirei pra ver. Qual? Essa única tomada aqui? É, é, é tipo uma fonte, tipo de tomada de notebook, tá ligado? Tira ela da tomada, vê se ela vai apagar. Apagou? Não, apagou. Acho que talvez tenha o delayzinho igual a fonte de notebook. É, apagou, apagou, apagou. Tá bom? Vou ligar de novo. Ela ainda fica um pouquinho carregada. Acendeu? Acendeu. Puta que pariu, velho. A verdade é que tu queimou a minha fonte, gente. Puta que pariu, viado. Não liga, velho. Puta merda que eu fiz, velho. E tem resolução? Tem como resolver? Tô comprando uma outra fonte. Meu Deus, viado. Não liga. Puta merda, Biel, do céu. Meu Deus do céu, cara. Eu tô colocando isso no tatuador, que pediu fonte de conversa. É sério? Tu tá gravando? Meu Deus, viado. Era só pra ser um videozinho de trollagemzinha, Biel. Meu Deus, Biel. Não voltou. Eu tenho que pagar uma fonte agora. Como é que compra a fonte? É só a internet ou... É só a fonte, tipo... A fonte igual do notebook ali que você falou? Não, é aqui. Ah, é aí? O aparelho. Eita, Biel, do céu, velho. Era só pra fazer uma trollagenzinha, Pia. Ah! Meu Deus. Deus, você é muito bom comigo, Deus. Muito obrigado. Biel, sabe o que é isso? Você tá tatuando Deus, cara. Jesus. Jesus viu isso. Meu Deus do céu. É isso mesmo, Pê. Nossa, Biel, do céu. Juro por Deus que a pressão baixou, Pia. Sabe o que é? Deve ter, tipo, desligado. Tá ligado e... Um tempo de segurança, alguma coisa assim. Meu Deus do céu, Pia. Quanto... Eu fico, meu Deus. Eu sei que ia ser tatuagem. Nossa, Biel, do céu. Que cagaço, viado. Meu Deus do céu. Meu Deus. Desculpa aí, Toti. Pelo amor de Deus. Eu nunca mais falei essa merda. Mano, eu nunca mais desligo a luz do lugar nenhum, mano. Você é animal. Mano, desculpa, Toti. Pelo amor de Deus. Pelo susto. Quanto que ia morrer? 700 reais. Eu ia morrer com 700 reais. Você vai ser nada mais desse dinheiro? Meu Deus. Do Itaú, viado. Você vai ser lá em mil vezes. Meu Deus, Pia. Que susto que deu. Jesus amado, Pia. Você tá gravando isso daí? Eu tô. Meu Deus, Pia. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por você existir na minha vida, Pia. Muito obrigado. Dá pra lá? Liga isso aqui pra mim, por favor. Ai, meu Deus. Será que... Ai, tá ligado. Tudo ligado. Meu Deus, família. Caguei muito nas calças. Meu Deus, família. Que susto. Vou lá fora terminar o vídeo. Meu Deus. Mas eu ia ver essa coisa não, não. Não, não, não. Vou não. Nunca mais. Família do céu, família. Eu tô rindo de nervoso, família. Que cagada que eu fiz, família. Meu Deus. Mas esse vídeo, família. Ele merece muito like, muita inscrição. E o bagulho não ligava, família. Vocês viram no vídeo. Eu não parei de gravar um segundo pra vocês verem. Mano do céu, que susto. Puta que me pariu, família. Que susto, mano. Mas deixa muito like nesse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Então, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Vai deixando muito like. Quase fiz merda, mano. Deus, muito obrigado por ter ligado de novo a máquina. Mano, caguei demais na calça. Mas vai deixando muito like. Se inscreve no canal. E até o vídeo de amanhã. Mano, que susto. Puta que pariu. Vou nessa. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri